A noite bem-vindo A noite bem-vindo Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou Homem mais feliz Homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente foi feliz Mais uma noite Mais uma noite Mais uma noite Seu sorriso me diz Que o amor já fez Seu sorriso me diz Que o amor já fez